Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma maquiagem bem colorida, super vibrante pra vocês arrasarem na balada, nas festas então se vocês quiserem continuar assistindo esse tutorial, vem comigo Eu já estou com a minha pele preparada e as sobrancelhas prontinhas Eu vou usar esse corretivo da Natura Aquarela pra neutralizar a minha pálpebra e deixar que as cores fiquem bem vibrantes Pra não deixar sujar a minha pele, gente, eu vou colocar esse pozinho embaixo ali, o pozinho da Vult e já começa usando também esse tom clarinho da palitinha da Caterine Hill é um tomzinho meio champanhe e passo ali bem debaixo das minhas sobrancelhas Depois eu venho com esse tomzinho vermelho um pincel bem gordão, eu vou aplicar ali na minha pálpebra fazendo esse movimento de vai e vem, bolinha e esfumando bem com essa palitinha de 180 cores eu venho nesse tom de roxo bem vibrante pego o pincelzinho de esfumar, esse aí é o pincel da Vult e vou aplicar ali bem no côncavo subindo por esse tom vermelho que a gente já tinha aplicado e eu vou fazendo isso, gente, de pouquinho em pouquinho eu vou aplicando aos poucos e vou subindo também aos poucos e aí eu espumo até eu ver que uma cor entrou dentro da outra agora eu vou usar essa sombra, uma sombra pastosa da Colos da Poo que é um tomzinho de azul com pincelzinho de gato, eu vou passar em toda a minha pálpebra fazendo meio que um recorte nela agora eu vou vir com esse glitter que é da Playboy, gente, super baratinho e com esse pincelzinho que aplica glitter que cola, que é uma maravilha que vocês não tem noção e super prático de aplicar você vai aplicando assim, gente, dando batidinhas que ele vai colar todo o glitter sem fazer muita sujeira depois eu venho com esse tomzinho amarelo nada discreto, né, gente vou aplicar ali no meu cantinho interno pra dar aquele realce depois, com esse tom bem murchão da palitinha da Caterine Hill eu vou aplicar no meu cantinho externo dos olhos dessa forma como vocês estão vendo pra fazer a transição das cores e vou fazer esse movimento no côncavo de vai e vem pra deixar essa marcação bem bonita agora eu vou delinear os olhos esse delineador é da Playboy ele é um delineador líquido e vou fazer, gente, o famoso delineado gatinho como não fazer um delineado pra essa maquiagem, gente? e não tem muito mistério eu começo puxando a pontinha ali bem mais grossa no cantinho externo e vou afinando até o cantinho interno deixando esse delineado gatinho bem marcado eu tô usando esse lápis azul que eu acho que super combina com essa maquiagem esse, gente, é da Quem Disse Berenice e eu vou aplicando ali dentro da minha linha d'água também sujando um pouquinho pra fora com esse tom bem roxão o último tom que a gente usou eu vou esfumar bem lente os meus cílios inferiores vou pegar também o tomzinho mais vermelho aquele tom, o primeiro tom que a gente usou e vou aplicar bem abaixo agora, cílios estou aplicando os cílios esse é da Miss Friend é o Hashtag 01 e dá esse efeito muito bonito nos olhos essa máscara é digna de palmas, gente que é uma máscara super baratinha da marca Kitango e ela deixa os cílios maravilhosos e o batom que eu tô usando hoje também é da marca Gourmoso uma marca baratinha no mercado e super combinou com essa maquiagem então é isso, meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou, não deixe de deixar aqui o like se inscrever no canal um beijo e até o próximo vídeo tchau